Existir nesse planeta, até vivido nessa época que a gente viveu, quantas gerações, quantos séculos tinha escova de dente, tinha antibiótico, corticoide, a vida das pessoas nesse planeta há 100, 200 anos atrás era enterrar a maioria dos filhos, era de dor, era de sofrimento, era de doença, de humilhação, escravidão, nós vivemos uma época de abundância indescritível, a maioria das pessoas que estão me ouvindo agora, quase todas, é infinitamente mais rico do que todos os imperadores de 200 anos atrás pra trás em qualquer época, não é isso ou não? Tá, mas olha só, se a gente levar em consideração que as pessoas não partem do mesmo ponto, você concorda com isso, sim ou não? A regra nesse planeta As pessoas começam do mesmo ponto, sim ou não? Sim, a Bíblia é muito clara Não, sim, as pessoas não nascem no mesmo ponto Tá bom Mas a Bíblia é clara que as maldições, elas são hereditárias As maldições são hereditárias Você vai herdar as doenças venérias dos seus pais, não é isso? Eu lamento, é a realidade das coisas Se você não aceita a realidade das coisas Se você não aceita a realidade das coisas, você serve a quem? Eu sou o caminho, a verdade e a vida Tudo que você tá vendo aqui foi criado por Deus, tudo A natureza das coisas é que as maldições são hereditárias Eu lamento, eu nasci deficiente Você lembra quando Jesus sai do templo, o cara tá cego lá e perguntam a ele Ele é cego porque o pai dele pecou? Ou porque ele pecou, você lembra dessa passagem? Você lembra disso? Não, eu não li a Bíblia tanto assim, cara É porque eu sou cego, essa passagem me marcou mais, não é isso? Eu sei João 3,16, essa eu sei A conclusão é que se ele não fosse cego, ele não seria testemunha De quem sou eu E aí ele cospe e tal e cura o cego E é o cego testemunha que ele não vai afirmar se ele é messias Ele pode afirmar que ele tem poder e cura É exatamente isso As pessoas, o que você considera um prejuízo Pode ser o seu maior ativo Você quer ver a desigualdade mais brutal? Porra, mas tu fala isso pro cara que tá fudido Quem disse isso foi Deus, não fui eu A maioria dos caras que entram em contato comigo pedindo dinheiro Quer dizer, eu sou um fudido, me ajude, eu tenho 18 anos, não sei o que lá e tal Eu tô na escola fudida, ninguém ensina nada que preste Digo, bicho, você trocaria de lugar agora com o Bill Gates? Você trocaria de lugar agora com o Jorge Soros? Sim ou não? Você preferia ser o cara da escola pública de interior merda Com 18 anos? Ou ser Jorge Soros agora ou Bill Gates? Você acha que esses caras tem ereção decente nessa altura do campeonato? Você preferia ser um bilionário idoso Ou ser um cara com 18 anos começando a vida? Michael Saylor trocaria tudo o que ele é e tem pra ser você Se você tem 18 anos agora e tem saúde, bicho Rapaz, pelo amor de Deus, você é mais rico Você é mais rico em termos econômicos do que qualquer bilionário de 90 anos, não é isso? De fato, dependendo de como vai se desenhar a vida desse cara Não, você tem riqueza, agora você pode destruir sua riqueza também Como um bilionário também pode perder tudo, não é isso ou não? Tá bom, qual que é a primeira... Um cara de 18 e de 90 pode morrer Agora a qualidade de vida e expectativa de morte não é igual, é? Não, mas vamos lá Uma pessoa que começa a vida num ponto que ela... Vamos lá, o filho do Luciano Huck E, sei lá, o filho do cara dono da padaria lá na favela lá Tu me dizer que eles começam do mesmo ponto Já chegamos à conclusão que não é verdade Isso é natureza das coisas E contra isso é contra o mundo, é contra Deus Essa é a natureza das coisas Você não pode... O principal artigo das ciências sociais É o problema do uso do conhecimento humano De um cara chamado Frederic Hayek Você ouviu falar nesse artigo? Já, já, eu ouvi falar desse cara Você não sabe o que é melhor pra você mesmo daqui a uma semana Como é que você vai saber o que é melhor pros outros? Mesmo que você pudesse... Você achar que você pode corrigir essa injustiça Chamar arrogância fatal E qualquer tentativa sua de resolver ou melhorar a natureza desse mundo Você vai servir a satanás e piorar as coisas Pô, daí eu faço o quê? Faço nada? Você conhece a história de Jó? Que foi tentado diversas vezes E outros universos Já começa dando uma merda sinistra na vida Deus mostra tudo pra Jó Deus mostra o passado, o futuro e outros mundos Ele diz, Jó, você compreende toda a minha criação? Ele diz, não, então me obedeça, meu irmão A nossa missão nesse planeta aqui não é compreender A nossa missão nesse planeta é escolher A única coisa que... A finalidade de cada pessoa e da humanidade É cada um de nós escolher se vai querer servir a Deus ou o diabo Se você quiser servir a Deus Você vai enunciar a sua vontade de ser Deus, inclusive E manipular como é a natureza das coisas E obedecer a vontade dele Se você quiser desobedecer Lago de fogo Fisicamente Financeiramente E espiritualmente Isso Tá bom Tem mensagem pra gente aí, Jó? Tem algum áudio, algum vídeo? Ó, vocês que estão assistindo aí Eu vou abrindo aqui as mensagens Deve ter umas perguntas aqui sinistras pra tu Você botou valor mínimo? O cara botaram 5 reais, 10 reais Só foi negócio de trollagem lá ontem Como é o nome? Ricardo Como é? Ricardo Ventura O cara botou um valor irrelevante Vocês botaram quanto? Não, aqui a gente É controlado, é comunidade fechada Não tem negócio de gracinha aí não, né? Não, aqui a gente sabe que os caras são É... Um tanto mais... Com o Jean, ele faz uma curadoria ali Ah, tem controle social aqui das perguntas Não, não, não Ele faz uma curadoria pra não chegar uma piroca, por exemplo E a CBDC? Quando não tiver mais dinheiro físico O Estado vai arrecadar mais ou menos Quando não tiver dinheiro físico? É, isso vai acontecer nessa década Eles estão proibindo, inclusive, através de lei Eu acho que vai arrecadar mais E o jogo do bicho? Vai deixar de existir? Não Você vai receber 6 milhões do jogo do bicho no Pix? Porra Você não vai tocar e um centavo do dinheiro Vai responder processo na sua vida Como é que vai fazer pra pagar? Então o jogo do bicho vai acabar, na tua opinião Rapaz, e o tráfico de drogas vai acabar? Alguém compra esse caminhão de cocaína no Pix? Alguém compra um caminhão de cocaína no Pix? Não Como é que vai ser? Vai deixar de existir tráfico? E compra de voto vai deixar de existir? E caixa 2 vai deixar de existir? Os políticos precisam de Bitcoin ou não? Eles querem que você não tenha Você acha que o político nos Estados Unidos Deixou de ter ouro de 33 a 71? Você acha que Zélia deixou de ter ouro E dinheiro físico em casa antes do congelamento? Aconteceu o que? A família dessa galera enriqueceu Ou não enriqueceu naquela época? É mentira o que eu tô dizendo aqui? Hein? Rapaz, como é que Collor não foi morto o bicho? Zélia, essa galera Ninguém foi pra cadeia Ninguém foi morto o bicho Collor é sem dor, né, cara? O quê? Rapaz, os caras fazem o que querem, né? Faz o que querem É nesse ponto eu concordo contigo Nesse ponto eu concordo contigo pra caralho Eu não vou dizer que ele fez mais mal O país do que Lula ou Bolsonaro Mas tipo assim Pelo tempo que ele foi presidente, bicho Foi bem intenso, né? Foi bem intenso Eu conheço pessoas que se mataram, bicho Eu também O quê? Rapaz, como é que esses caras não morreram, bicho? Ninguém deu um tiro na cabeça de um cara desse, velho Não tô dizendo que é pra matar Não é apologia ou crime Mas que é muito difícil de entender Como tantas famílias foram destruídas E não apareceu uma pessoa pra se vingar pessoalmente, né? Não é difícil de entender Ainda bem que não apareceu, né, cara? Pra eles, né? Eu espero que eles aproveitaram essa sobrevida deles Pra se arrepender dos seus crimes Inclusive uma história que eu contei Uma história que eu contei, inclusive no Glauber Pra mim foi uma das histórias mais importantes Da minha vida como polícia Logo que eu entrei na polícia Teve um cara que tava com a moto Uma moto caríssima Aí foi pra debaixo do caminhão Aquele eixo cardam Enrolou na perna do cara Quebrou a bacia Quebrou a tripa Tava tudo ali O cara ainda vivo Aí eu cheguei lá embaixo E o cara me salve Me salve, pelo amor de Deus Eu não quero morrer Eu digo, porra, velho Você não tá vendo que... Eu sou engenheiro, né? Fisicamente eu posso afirmar Que não tem nenhuma chance De você sair vivo daqui hoje, né? E a galera achando Como é que você diz a verdade Pro cara assim e tal? Você queria que eu mentisse pra você ou não? O cara totalmente lúcido Dizendo o número da mãe Aí eu disse assim Rapaz, explica o que aconteceu aqui Que sua sobrevida não vai ser em vão Você vai ou foder o culpado Ou liberar o inocente Não é bom isso ou não? Não é importante? E aí depois se você quiser Eu faço um Pai Nosso com você Deus misericordioso Ele só precisa de uma palavra sua Não é isso que tem lá no Bom Ladrão? Apenas uma palavra e serei salvo, não é isso? Eu não sou digno que entreze em minha morada Apenas uma palavra e serei salvo Aí ele disse Não, a culpa foi minha Que apareceu outro veículo Não sei o que lá O cara foi desviar Ele jogou o negócio no buchão Pra tentar passar por debaixo do braço E a perna dele pegou o negócio Beleza, então pronto Quer rezar o Pai Nosso? Rezei o Pai Nosso com o cara E, bicho Não deu três minutos O cara morreu Eu acredito firmemente Que um cara desse Pode ter sido salvo Se eu enganasse ele Ele disse Não, vai ficar tudo bem e tal Era mentira ou não? Ia levar ele pro Lago de Fogo? Olha Pois é Eu acho muito melhor O que você fez A verdade Isso é uma mentira Não, vai ficar tudo bem Durma aí Aí você vai levar A ansiedade, não é isso? Não é melhor acalmar E dizer Olha, bicho, acabou O tipo que você quer Você quer o que? A sua mãe Ele inclusive Diz que mexer com sono Não sei o que lá E tal Quer esses caras aqui Não é isso? O cara contou a história dele Toda gente conversou de boca Ela tá totalmente lúcido Falou o telefone da mãe E tal, não sei o que Diz que contou o que aconteceu Não é melhor o cara Acalmar e entregar a Deus E se é a aposta de Pascal Que a gente tava conversando Renunciou a ansiedade Ele renunciou ao medo E aí Quando eu disse isso aqui Apareceu uma parada de gente Lá no corte Vagabundo Não sei o que Como é que o cara diz isso Não é isso? Porque o cara serve a quem? Eu Se fosse eu o cara Eu ia preferir A verdade, não é isso ou não? Hein? Você pelo menos Me deu Me dá uma chance Deu mandar, por exemplo Uma mensagem Isso Eu te despedir Eu dar a senha de alguém Alguma coisa Não é isso ou não? Hein? A passphrase Rapaz, a gente tem protocolos No treinamento De sucessão A gente ensina isso, inclusive A maioria dos e-mails Como Hotmail Como Yahoo Eles tem Inactivation Settings Que é Configurações de inatividade Você pode colocar um e-mail ali Para ser enviado Três, seis, nove Até dois anos depois Que você não acesse mais a conta Se você tiver filhos Eu recomendo altamente Que você faça o testamento Tem coisas que você quer dizer A Luísa, suas filhas Não é isso? Que você não tem condição De dizer hoje, bicho Fazer um testamento bem feito É realmente O primeiro aula do professor Olavo Atividade prática É o necrológio É uma coisa equivalente Ao necrológio Você escrever seu testamento Não só dizendo Minha filha, eu amei você Você foi desejada Não sei o que lá Mais apenas Seu pai gostaria de ter dito isso Quando você tivesse tal idade Seu pai gostaria de dizer isso Que você tivesse tal idade Não é isso? Você não gostaria de deixar Uma mensagem para as suas filhas Ou não? Hein? Com certeza Inclusive dizer para a sua mulher Olha, eu quero que você faça isso Com dinheiro A senha está de não sei quem Eu devo isso a não sei quem Não é isso? Nós temos obrigações Com não sei quem Não é útil? É de graça Isso é de graça Agora, se você não quiser Que o Gmail Que o Hotmail Que o Yahoo Tenham acesso a isso Você faz um PDF criptografado Manda para a galera O PDF criptografado E já adianta para eles a senha Só que a senha Quando eu morrer Você vai receber o arquivo E você pode até dizer Não tem coisa Que seu irmão Que sua mulher Vão lembrar ou não? Hein? Com certeza Não é um protocolo Simples e grátis? Parece É que ninguém nem sabe Que isso existe Não existe inatividade Você não vai entrar Em inatividade Quando você morrer Do e-mail Não é isso ou não? Não é bom ter isso ou não? Hein? Inclusive você pode mandar A senha Do e-mail Olha, lê meu e-mail Está aqui a senha Não é isso ou não? Hein? Com certeza Interessante É que as pessoas Não param para pensar muito Que elas vão morrer Existem ciclos De que não teve épocas Que só se falava de morte E sexo era tabu Tu está preparado Para a tua morte? Claro, estou pronto Para morrer agora Estou pronto para morrer agora Senão eu não estaria aqui Não tem chance De eu morrer Em decorrência De eu estar aqui ou não? Minha família Ser sequestrada até a morte E não é morrer Só morrer rapidamente Não é morrer É torturado até a morte Eu estar aqui agora Não está aumentando A chance de eu morrer na cadeia De algum vagabundo Me sequestrar E me torturar até a morte ou não? Hein? Para quem tem Jesus Para quem está com Deus Morrer é lucro Já ouvi isso algumas vezes Rapaz, esse filme dos cristeiros Tem uma cena dessa Como é que é ter certeza Que tem vida depois da morte? Não tenho certeza Mas eu não mereço a salvação É uma graça imerecida Se eu for para o Lago de Fogo Eu mereci Se você for para o Lago de Fogo Se você acreditar na existência Do Lago de Fogo Você acredita que há algo Depois que a gente morre Não é? Tipo ir para o Lago de Fogo Tipo ir para o Paraíso E tudo mais Isso parece ser libertador, cara Para você Essa conclusão É libertador Na hora que você reconhece Que existe um Deus O Criador do Universo Que aquelas coisas ali São verdadeiras E que ele É um pai De 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 Que dá uma graça imerecida Da salvação Existir nesse planeta E ir para o Lago de Fogo Já é uma graça imerecida Não é só a salvação não Existir nesse planeta Até vivido nessa época Que a gente viveu Quantas gerações Quantos séculos Tinha escova de dente Tinha antibiótico Corticoide A vida das pessoas Nesse planeta Há 100, 200 anos atrás Era enterrar a maioria dos filhos Era de dor Era de sofrimento Era de doença De humilhação Escravidão Nós vivemos uma época De abundância indescritível A maioria das pessoas Que estão me ouvindo agora Quase todas É infinitamente mais rico Do que todos os imperadores De 200 anos atrás Para trás Em qualquer época Você preferia ter 200 escravos No século X Ou ter antibiótico Escova de dente E papel higiênico É clara a resposta Fácil É isso que eu estou dizendo Por esse mesmo critério O menino de 14 anos Da escola pública Que está com fome E é mais rico do que Bill Gates Que está dormindo com fome agora Você é mais rico do que Bill Gates Bill Gates trocaria de lugar com você Michael Saylor Eu trocaria de lugar com você Você preferia ser Michael Saylor Ou o menino interior do Piauí De 14 anos com saúde E é isso que eu estou dizendo